Vai tomar cordada, vai tomar cordada As mais meninas aqui do baile gostam de tomar cordada O rote das maravilhas é a nova sensação E pra o que dá, começa a chama a cara do campo Para o pochão, vai, para o pochão, vai A vem do novo novo, ela vem representando Vem trazer a maravilha, bum 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 Girando, bum 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 Girando, bum 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 A quente é que se naquela noite Nome a quente maravilha E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.